É isso mesmo, Aroudo, no início da tarde desta quinta-feira a Polícia Militar recuperou mais um veículo aqui no município de Cacoal. Ele, que é da cidade de Pimenta Bueno, e foi adquirido em um esquema de estelionato. Os policiais então receberam a informação de que o veículo estaria aqui no município de Cacoal e começaram a realizar diligências e localizaram o suspeito de ter buscado o carro lá em Pimenta Bueno e também o veículo ali no bairro Josino Brito. Mediante a situação, ele foi trazido à delegacia de Polícia Civil juntamente com o automóvel onde foi apresentado ao delegado de plantão para as devidas providências. É importante ressaltar ainda que o suspeito tem uma longa ficha criminal, incluindo diversos crimes de estelionato. Chegou uma denúncia anônima para o nosso núcleo de inteligência informando sobre um veículo de pimenta bueno no qual o proprietário teria sido vítima de estelionato. Diante das informações que o N, nosso núcleo de inteligência coletou, repassou para essa guarnição e a gente foi verificar as denúncias, entendeu? E encontramos o rapaz que foi buscar o veículo. Em diligências ainda, através de um informante, nos informaram onde o veículo poderia estar. Aí o veículo foi localizado no bairro Josino Brito. Diante da situação, o rapaz que foi buscar o veículo em pimenta e o carro encontrado, a gente apresentou ambos aqui na delegacia para que o delegado tomasse as medidas necessárias. Então, ele alegou que foi mesmo buscar o carro e que chegou aqui, tinha mais gente interessada no carro. E eles vão vendendo um para o outro e vão se enrolando todos nesse tipo de situação aí, nesse crime de estelionato. Já tem algum tipo de passagem pela polícia? Já tem várias, várias ocorrências, principalmente de estelionato. Então, ele é apresentado aqui para o delegado de plantão e o delegado vai dar o despacho se mantém a prisão dele ou se ele responde em liberdade.